Vamos revoar, bum bum bola, bum bum pra cá ó marquinha, depois a praia estica as clandestinas, se ela curte farra sabe então anima, vamos revoar, bum bum bola Salve rapaziada, vira o som que passou no começo? Mano, pra ajudar o corre do amigo e ajudar muito o meu corre, vocês que são fãs aqui do canal, vão no primeiro link da descrição e comentem assim Vim pelo Charles Santos, ou Salve Gang, ou comenta qualquer parada que vai estar ajudando o trampo do amigo Vai lá rapaziada, primeiro link da descrição O vídeo de hoje minha tropa vai ser relacionado ao Wesley Lemão, que ele tava lá em Cancun, quer dizer ainda tá né, pelo visto E mano, ele ficou maluco mano, o que que ele fez naquele hotel mano, esse cara deve ter ficado até com medo dele mano, ficou muito doidão Mas no fim ele encontrou um gordinho e ele começou a chamar o gordinho de Ray CP, tá ligando? Só pega a visão minha tropa, vou colocar pra vocês Ah, lembrando, antes de colocar, eu criei um canal 2 nesse canal, eu vou falar sobre tudo, tipo mano, várias paradas maneiras, tá ligado? Se quiser acompanhar o canal, é só ir no segundo link da descrição ali e se inscrever e ver os vídeos, tá? Vai estar ajudando muito Pega a visão só agora rapaziadinha, no próprio Aze Alemão aí, com um gordinho parecido com o Rian Tequila Um tequila e um caipirinha pra mulher Tequila e caipirinha? Um tequila e um caipirinha pra mulher Chama O bagulho tá louco, tá zambé Chama bebê Olê, olê Arriba Merrigo Arriba Salzinho aí rapaz, sal Sal É, pra pôr na tequila, no Brasileiro eu tomo com sal Sal, sal, sal Salito Sal Puro eu não tô aguentando não rapaz, tô doido já Fala aí, brasileiro É Você quer Muito gosto Muito gostoso Gostosinho Gostosinho Um iquinho, um iquinho Uma tequila Uma tequila Uma tequila Um iquinho Com limão e sal Limão e sal Limão e sal Trombeu a padeira aqui, ó Já tô formando a quadrilha já Vem Essa é boa, boa, Márcio Arriba, arriba Eita porra, hoje o couro vai comer, hein Aê, macho Arriba Traz outra tequila daquela lá pequenininha que você colocou ali, sabe Aquela pequenita Isso Manda Aê, rapaziada Bebida à vontade é bom por causa disso Vai pegar uma de cada, hein Hoje aguenta nós Hoje aguenta Mete macho aí, pai Fala Um score range Completo aí Uma de cada cor aí Coríntia Coríntia Coríntia, graça Tigres, Tigres, Tigres Palmeiras não tem mundial Ah, mano, aí você chamou do Palmeiras Não, como é pinga de graça aqui Pode fazer uma de cada cor, mano Pega a pituzinha, a pituzinha ali, pai Já tô doidão, já, mano É, eu quero pituzinha Que é A garrafa toda Não, dá só um Só uma dose Só se não eu vou ficar doidão, mano Doze, doze, pituz Duas, duas, duas Graças Rapaziada, vindo um banheiro aqui Que eu já tô muito louco, mano Tá escrito homem aqui, ó Quase que eu entrei no banheiro das mulheres aqui, ó Mano, é sério, ó O homem Tá escrito homem aqui, mano Eu tô doido Ó, amigo, pega um O Iquinho aqui Ó, amigo, tem Blue Label, não? Blue Label? Não, amigo Não Carrinha Uma carrinha Não, falando, o senhor dá uma caixinha Não tem um Blue Label Não compreende Porra, mano Tô vivendo já de Red Label, rapaz Black e Red Hã? Black e Red Só Black e Red? Vê um Black então pra mim aí, mano Favendo um favor aí Duas doses aí, faz favor Toda água O que que é isso aí? Água com whisky? Tá doido, mano Não era água que eu queria, não, rapaz Ele colocou água no whisky, amigo Não, pero Se não sentiu Tu não sentiu Se celebra? Também no tequila? Não, tequila não, whisky O que não sentiu? Os caras não estavam me atendendo mais Ele tá louco Aê, sem água, rapaz Purinho Pega um bluzinho aí, rapaz Escondido aí deve ter Capricha, capricha, macho Capricha Pode, pode, pode encher até o talo Aê, pode, pode encher, pai Aqui é na faixa É de graça aqui, bebida Pode meter macho aí, ó Até o talo Aê, beleza Agora só caipirinha pra mulher, tá, rapaz? Caipirinha agora de limão É nóis Whisky Brinde, brinde How long was it here? Não, não vou rir, não Dá um brindezinho aqui, ó Brinde, brinde Brinde? Tu, tu Brinde 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 Aê Whisky Aê Rapaz Aí pega, hein Nossa O cara matou Fortnite Aqui o Rápido Tirou o chapéu agora, hein, mano É nóis Tamo junto aí, mano Não aguento tomar de uma vez só, não, rapaz Tô doidão Quem que apareceu aqui, ó Rega, amigo Rega, amigo Beleza? Passa Passa Ei, você Dá um salve aí lá pra Zona Leste de São Paulo São Paulo, veja bem Ei São Paulo, Zona Leste de São Paulo São Paulo São Paulo Ei São Paulo, você é da onde? Ei, São Paulo Vai ser da onde? Você é da onde? Você vai ser da onde? Você é da onde? Você Mexicano Mexicano Tígeras, tígeras Tígeras, tígeras Tígeras, tígeras Tígeras, tígeras Tígeras, tígeras Que? Só me... Tígeras Não só me agora, fala Segue o líder 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 Já era É É Salve Toguro, meu parceiro Direto do México Ó, fã do Toguro, hein Aí, falou que conhece eu Através do Toguro É nóis, Tog Tem umas minas ali, hein, gordinhas Ticas Anitta aí, viado Fala baixo, caralho É o que? Ticas? Tem umas ticas ali na outra mesa Anitta aí, viado, fica ligeiro, hein, mano Anitta é uma onça, hein Caralho, parece de tibia É o Justin Bieber ou é uma policalte? É, Justin Bieber Você é resenha aí, gordinho, vagabundo É o Justin, canta a música aí Tá dois, rapaz Segunda, gordinho É, foi Justin Bieber Puderam ver aí Ele achou o Justin Bieber e o Ian Esse cara é doido, mano Não tem como, não E eu queria saber o que vocês acham desse bagulho, rapazadinha Deixa aí nos comentários o que vocês acham Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal também Ativa as notificações E não esquece de compartilhar pra todo mundo, valeu? Vai estar ajudando muito o meu trabalho aqui, rapazadinha É nóis, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!